A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você Deixa comigo tuas ansiedades Eu vou saber cuidar Saber cuidar Eu não deixo nada na metade Tudo vou completar Mas do teu amanhã eu cuido Descansa Sossega Pois eu estou aqui presente Bem juntinho Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você Cuido dos detalhes Cuido dos detalhes Cuido do teu coração Pra que se preocupar Entrega tudo a mim Pode descansar Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que desespero, sou eu quem cuido de você